30 mil de multa eleitoral, tá? A maioria da população sobrevivendo aí com um salário mínimo, essa bizarrice que é essa questão de multa eleitoral, e quem é processado não são nem os candidatos, tá? Normalmente é o eleitor, essa estratégia muito utilizada no estado de Mato Grosso do Sul por políticos tradicionais, tá? 30 mil de multa. Lembrando que meu computador e celular, que foram presos em 2020, até hoje não foram devolvidos, tá? Quem pediu pra ir lá arrombar minha casa foi o Fábio Tradi e o Dagoberto Nogueira, tá? Bom, o processo não anda, é isso. 2022, mais uma eleição, mal começou, já estamos aqui com o primeiro processo, tá? Aqui em minhas mãos, que processo é esse, tá? O processo é este aqui, ó, do Pedro Pedrocian Neto, tá? Candidato aí do PSD, tá? Candidato a deputado federal. Bom, vamos lá então, né? Inicialmente cumpre informar que o representante é candidato a deputado estadual pelo PSD. Como assim? Os caras não se decidem. Olha só, deputado federal, aqui já é deputado estadual. Como assim, cara? Eu, um advogado, vou escrever isso aqui. PSD. Escolhido pela convenção partidária, conforme ato em anexo, sendo respeitado e bem quisto, por todos em razão da sua conduta, ele bate. É, tá, então vamos lá. Ocorre que o representante surpreendeu ao tomar conhecimento de acusações inverídicas, oportunistas contra o seu nome, que estão circulando no Facebook e Instagram, que vem lhe acarretando severo dano, tanto em esfera pessoal quanto profissional. Não sei qual a profissão dele, mas trabalhou na prefeitura todo esse tempo. Qual era a profissão dele? Saiu só pra ser candidato? Não sei. Pra mim é cargo público, viver de cargo público. Mas vamos lá. Continuando aqui. Esse é o post, tá? Conforme notícia anexa, veículo lado representado ao qual publica sem canal pessoal, em sem canal pessoal, Rafael Palhano, e no canal nas ruas, mesmo como divulga fake news, onde alega que o setor de finanças do município de Campo Grande, de época representada era secretário sendo alvo de investigação, o que é inverdade, até porque a representação não apresenta nenhuma prova que comprova o alegado, maculando o nome e a imagem do representante e a lisura do processo eleitoral. Vejamos as fake news postadas. Aqui é o que ele alega, beleza? O objetivo do representado, claro, é atingir e desqualificar a imagem deste candidato perante eleitoral, induzindo ao erro, acontece que se trata de uma grave alegação, porque deveria ser a configuradora de crime que incorre representando um grave, que pode ser reversível, pois não afeta tão somente o candidato, sobretudo o cidadão, atingindo as esferas pessoalíssimas, objetos, vamos lá, qual que é o post? Postei isso aqui, na mira da polícia. Com a chave do cofre, o setor de finanças comandado por Pedro da Cina Neto também é alvo da investigação. Vamos ver então se foi ou não alvo da investigação. Ele alega ser fake news. Primeiramente, eu preciso explicar algumas coisas pra você. Quem é o advogado em questão? O advogado aqui, dessa causa, são dois. O primeiro é o Ives, tá? O Ives trabalhou no governo Dilma, tá? Foi, o Dagoberto indicou ele pra ele ser superintendente regional do Ministério do Trabalho, e depois ali ele foi exonerado e escolheu alguém que era de indicação do Zé Cade PT. Ele foi nomeado no gabinete Marquinhos Trade, tá? 2017, tá aqui, após ser demitido em 2016, do Ministério do Trabalho, lá 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 lá. Agora em 2017 ele ficava trabalhando com o Marquinhos Trade, tá? O Marquinhos Trade foi eleito em 2016, em fevereiro de 2017, tá lá ele trabalhando na Prefeitura. Aqui ainda fala da Lava Jato, o advogado e candidato a deputado federal recebeu de algumas empresas aqui investigadas, etc, etc, etc. Se você quiser ler sobre essas investigações. Ele também saiu dali da Prefeitura e foi trabalhar no gabinete daqui do deputado Dagoberto Nogueira, tá aqui o nome dele, de 2018 a 2020, tá? Até 2020. Beleza? Então aqui, superintendente, flagrado pedindo voto pra candidatos a eleições da OAB, o que não pode, né? Enfim, aqui explica o que é que não pode, mas é isso. Aí, Ives encaminhou mensagens pedindo votos, representa a advocacia, não agradou os advogados, etc, etc. Hoje ele é especialista eleitoral, mas, na oportunidade que ele tinha de fazer as coisas certas, ele estava fazendo coisinha erradinha aqui. Tá aqui, vamos lá, né? O senhor Ives, depois de trabalhar com o PDT, depois de ser indicado pelo Dagoberto Nogueira, homem de confiança do Dagoberto Nogueira, ele disputou a eleição, ela rara vai disputar a eleição, né? Com dinheiro público, aqui, 70 mil que veio lá do fundão do Dagoberto Nogueira, 70 mil reais. Ele mesmo só doou 4% da verba aqui da campanha. Esse, superintendente regional do trabalho, 2015, época da Dilma, aqui, indicação do Dagoberto, cita aqui, Dagoberto, beleza. Vamos lá, Câmara Municipal de Miranda. Fica nomeado o servidor Ives, brasileiro, lá, 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 tá? Aqui, Câmara Municipal de Miranda. Essa resolução imprimi GUR na data de sua fixação e publicação efetivo retroativo no 1º de janeiro de 2021. Então ele fez a campanha dele, terminou a campanha dele, o outro ano, início do ano, ele foi nomeado aqui, tá? Quando 1º de janeiro de 2021, retroativo, tá? Ele assinou aqui dia 4 de janeiro. Outro documento, esse outro documento da Câmara Municipal, tá? Dispõe sobre a concessão de gratificação. Gratificação. O presidente da Câmara Municipal de Miranda já, né, pegou ali então, já meteu o aumento lá pra galera, pra turma toda. Entre essas pessoas, está ali, já, o assessor jurídico já ganhou 50% de gratificação no salário. Então já chegou chegando mesmo, já chegou essa resolução imprimi GUR, então ele foi nomeado no dia 1º de janeiro, já aqui, ó, resolução imprimi GUR no mesmo dia. Já entrou ganhando já, tá? É isso. 4 de janeiro também, e é isso. Desde o dia 1º, você, no dia 1º você estava onde? Estava de férias? Estava descansando? Passou a virada? Tem gente ganhando aumento no dia 1º de janeiro, tá? Ganhando ali gratificações. Mas, vamos lá, primeiro mês do ano, primeiro dia do ano já está ganhando gratificação, gente produtiva pra caramba. Vamos lá, na lista de servidores aqui então, está aqui, vamos lá embaixo, está aqui o nome dele, 5.200 reais, tá? 5.200 reais, está aqui no site da Câmara Municipal, a gratificação aqui é 2.200 reais, tá? 2.200 reais, recebia 4, mais 2.000 de gratificação, os descontos, tá aqui, ó, novamente o nome dele, tá? Mas agora já é a rescisão dele. Então, trabalham em janeiro, né? Provisou pra caramba, ganhou até uma gratificaçãozinha, agora tem as merecidas férias, né, meu amigo? Pô, janeirão. Peraí, mas a Câmara Municipal funciona em janeiro? Ah, mas vamos tirar férias, tá? O importante é tirar férias. Até o 13º já pegou. O cara pegou o 13º. Ai, Brasilzão, velho. Esse é o primeiro advogado, tá? Vamos lá, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar. Vamos que vamos. Cansado, trabalhou demais. Ó, vim aqui no site do Tribunal de Justiça do Amatá. O que é precatório e como ocorre o pagamento? Bom, precatório é uma espécie de requisição de pagamento determinado a quantia da fazenda pública foi, que a fazenda pública foi condenada em processo judicial para valores totais acima de 60 salários mínimos, tá? Então, precatório é uma dívida da fazenda pública, dívida do governo, tá? Com alguém. Alguém ganhou uma indenização do Estado, pagou com uma coisa errada, o Estado tem que devolver, enfim. Isso é um precatório. Vamos ao segundo advogado desse processo. Bom, então imagine o seguinte. Governo deve alguém, tá? O governo do Estado de Mato Grosso deve alguém. Precisa pagar essas pessoas. Só que, normalmente, o governo não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, o que ele faz? Paga algumas das suas dívidas, né? Normalmente é assim. Ele paga poucas dívidas. Então, poucas pessoas recebem o precatório. Não neste caso aqui. Neste caso aqui, ele é citado nesse documento 39 vezes, tá? O sobrenome é Romaide aqui. Romaide, tá? Deixa eu colocar aqui pra você ver, ó. Romaide, tá vendo ali um monte de vezes? Romaide, não sei como se pronuncia. Esse é o outro advogado, tá? Ele é citado 39 vezes. Documento de precatório, beleza? Documento de precatório. São os dois advogados, então. Beleza? Fechei, fechei. Então é isso. O que você percebe é que o representado extrapola os limites da crítica política e liberdade de expressão, evidenciando o reprovável objetivo de se promover. Eu não sou candidato. Nem o deputado federal, nem o deputado estadual. Enfim. Nem o governador também. Nem o presidente. Veiculando mentiras, difamando, ofendendo, lalalalala. Propaganda eleitoral negativa, lalalalala. E aqui, tá? E dos pedidos. Agora, finalmente! Duas horas depois, chegamos aqui, então, pra você entender os pedidos dos advogados. Dos pedidos. Requer que a vossa excelência se conformar a tutela de urgência, determinando que o demandado seja impedido de continuar a disseminar fake news, envolvendo o nome do representante qualquer meio de comunicação, bem como retire as matérias, veículos discutidas nos autos, sob pena de multa de 15 mil reais. Pedido inicial, 15 mil reais. Que seja determinado ainda que o representado se abstenha de publicar qualquer outro tipo de comentário difamatório relacionado ao tema na internet sobre pena e multa diária do crime de desobediência. Olha só, ele não quer que eu publique sobre o tema. Então, vamos lá. Não é pra falar sobre esse tema aqui. O tema em questão aqui é aqui, ó. Reinvestigação sobre assédio, polícia, apreende computadores e perícia no prédio da prefeitura. Tá aqui a matéria, a matéria tá aqui, ó. Os policiais foram até o primeiro andar, onde fica o setor de finanças. E no segundo andar, onde ficava o gabinete do prefeito. Dois alvos. A polícia civil teve dois alvos. Nestes dois alvos, foi setor de finanças e gabinete do prefeito. Aonde o candidato em questão trabalhava? Finanças. Era o setor dele. A imprensa tá preocupada com o candidato a governo, mas tá esquecendo desse detalhezinho aqui. Muito importante aqui, que foi citado, tá? Então, enfim. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? É determinar... Eu vou ser proibido, olha só. Que seja determinado que o representante se abstende de publicar qualquer outro tipo de comentário relacionado ao tema. Relacionado ao tema. Isso é censura. O nome disso é censura. Sob pena de multa diária de crime de desobediência. Não posso publicar absolutamente nada sobre aquele tema ali. Aquele tema relacionado ao tal candidato. Determada a notificação, prazo de 48 horas, lá lá lá. Ao julgar totalmente procedente, em valor máximo previsto de 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil reais com eleito. Porque você tá divulgando uma matéria. Aqui é o advogado. Um. Que recebe um monte de dinheiro público aí do quanto é canto que você viu. E o dois. Tá? Dos precatórios. Esses dois. Decisão do juiz. Curiosamente, o juiz é sobrinho do prefeito. Sobrinho. José Eduardo Chemim. Chemim. Não sei como pronuncia isso aqui. Puri. Tá? Ele é sobrinho do ex-prefeito Marquinhos Slade. Tá? E mesmo assim, ele negou a tutela de Uri. Tá? Ele explica aqui e tal. Ainda colocou o link da matéria. Eu não tinha colocado o link. Ele colocou o link da matéria aqui. Destaca-se que em rápida pesquisa na internet, se comprovou que o representado citou corretamente o site MediaMax, como se vê no link. No qual se verifica a matéria que afirma que houve diligências no setor de finanças da Prefeitura de Campo Grande. Tá aqui. Tá aqui a fonte. Exatamente o mesmo link. Exatamente o mesmo trecho que eu peguei. Exatamente. E aí, indefiro a tutela de urgência. Então, ainda vai, cabe recurso dele ali, né, enfim, pra receber uma multa. Mas o juiz, mesmo, mesmo o juiz tendo um possível lado, tá, não tem como, não tem como passar esse tipo de processo, não tem como dar andamento com isso aqui. Só que, claro, é óbvio, é um pedido de censura dessa gente, dessa turma que você viu ali, ó. Que recebe férias um mês depois que entrou na parada. Enfim, ai, é bizarro. Tá entendendo por que o Mato Grosso do Sul ainda tem muito pra crescer? Aqui era pra ser muito melhor que São Paulo. Aqui era pra ser muito melhor que muitos estados. Só que a gente trava porque a gente tá ali enraizado nas pessoas votando na velha política. Então, bom, é isso. Um pedido aí de multa de até 30 mil reais, que é bizarro. É a forma de calar quem mostra a verdade. Eu mostrei pra vocês aqui tudo com fonte, tá, tudo com fonte. É opinião? Sim. Mas tudo com fonte aqui. Se você concorda comigo, por gentileza, compartilhe o vídeo. Isso ajuda bastante a manter as pessoas informadas com credibilidade. Porque eu mostro aonde eu achei cada documento de prefeitura, documento de câmara municipal. Onde tava, onde deixou de estar, quanto que recebeu como assessor de deputado, da onde veio, quem nomeou, por quê, do que que sobrevive essa gente. Do que que sobrevive de dinheiro público. É isso. Uma hora, vamos ter que largar o osso. Mas não quer. Enfim, é isso aí. Por favor.